Ei, 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 ei Joga a porra da buceta pros moleque da favela Bebida tá tendo de monte, não acaba na nitroponte Joga a bala na água, chacoalhada, bom na fonte Calcinha já tá socada e o short da sua equipe Pros moleque pra jadão, com a garrafa de whisky Ela chama sua amiga que é danada, logo amiga Que é quieta, quieta, quieta Chama ela, vai Trepa, troza, troza, trepa, trepa, troza, troza, trepa Joga a porra da buceta pros moleque da favela Trepa, transa, transa, trepa Trepa, transa, transa, trepa Joga a porra da buceta pros moleque da favela Pros moleque da favela O DJ que tá tocando, tá fazendo um protesto O DJ que tá tocando, tá fazendo um protesto Levanta a mão! Sexo! Mais uma, né? DJ LD, praia aí Trepa, transa, transa, trepa Trepa, transa, transa, trepa Joga a porra da buceta pros moleque da favela Trepa, transa, transa, trepa Joga a porra da buceta pros moleque da favela Bebida tá tendo de monte, não acaba na nitroponte Joga a bala na água, chacoalhada, bom na fonte Calcinha já tá socada e o shortinho da sua equipe Os moleque pra jadão com a garrafa de whisky Ela chama sua amiga que é danada, logo amiga que é quieta Chama ela, vai Trepa, transa, transa, trepa Trepa, transa, transa, trepa Joga a porra da buceta pros moleque da favela Os moleque da favela Os moleque da favela O DJ que tá tocando, tá fazendo um protesto O DJ que tá tocando, tá fazendo um protesto Levanta a mão Sexo É mais uma, né? DJ LD, Braia RL O DJ O DJ O DJ O DJ